Música Urraaa Um segredo é hora e outro Quem tá falando aqui é ver o furacão Muralho natural do youtuber Dá o like nesse vídeo e já se inscreve Beleza? Galera Não liga não nesse meu pump não Beleza? Que eu sou natural e sou grandão Vou fazer Uma receita hoje pra você Que tá com doença De chikungunya Com bafo de boca Dente pode, bimba mole O que é bimba mole? É aquele cara que Tomou o anabolizante, não fez o TPC Ficou com uma bimba murcha Beleza? O cara que Levou gaia, que tá com depressão O cara que tá com gripe O cara que tá com zika vírus O cara que tem catiga de gambar O cara que tem, a moleque tem celulite A moleque tem peito caído A moleque quer Ficar jovem 20 anos Como é que eu faço isso? Isso é remédio pra ficar muito caro Não precisa de remédio Faz essa minha Receita Beleza? Tamo junto Anota a receita Hoje é a tapioca maromba Pra Ana Maria Braga Anota a receita Moncho Primeiro ingrediente Ó Pra essa tapioca Tu vai pegar aqui Um copo de goma Beleza? Um copo É galera É a tapioca maromba Milagrosa pra Ana Maria Braga Colocou a goma Aqui Beleza? Agora vai botar Pra esquentar no fogo Deixa no fogo Esquentando aqui A goma Beleza? Tamo junto Eu quero ver todo mundo Tomando E outra coisa Ficar com o abdome Trincado Com 60 50 kg 70 É fácil Não foi você vir no muralha lá Eu quero ver A muta 85 kg E ele continuar na fibra Tem que ser mutante Aí galera Tá no fogo aqui Não tá A parada no fogo A goma Você vai pegar Uma colher de pó de serra É pó de serra mesmo Uma colher Por cima Beleza? Uma colher de pó de serra Aqui A praia não colocou não Aí O pó de serra Beleza? Aí galera Uma colher De alpiste Ó Proteína pura Antioxidante Pra deixar tu mais jovem Uma colher De areia De praia Ó É Areia de praia Beleza galera Aí o cara Tá com o pinto Mucho Não sobe mais Não tem problema Vai subir Com a minha tapioca Vai subir Tribulo terrestre Uma colher Vai anotando receita Tribulo terrestre Vai anotando Aí monstro Orégano Orégano Nessa tapioca mutante Ana Maria Brada Vai endoidar Vai ficar Por causa da pele Maratuama Uma colher Top Joga uma colher De maratuama Quero ver todo mundo Fazendo Aí mulher Tem que fazer Essa tapioca Em casa Aí galera Você vai pegar O ralador Gengibre Ó Beleza Gengibre Ó Aqui né Gengibre Ricota Like Não pode Faltar Ricota Like Galera Se liga No meu shake Tá todo mundo Com inveja Aí né Caramba Murano O que é que tu faz Eu aqui Eu tomo Suplemento Da suplemento Forma galera Junto com a dieta Do meu coach Aí Jackson Oliveira Eu sou atleta Bodybuild Da equipe Jackson Oliveira A equipe Que constrói Fibra muscular Não é água Com músculo Não Beleza Tá ficando Gostoso Viu Depois de pronta Você vai ver Pasta De amendoim Integral Comprada Na loja Suplemento Forma Toda informação Da loja Está aqui Embaixo Na descrição Do vídeo Galera Sabe Que meu vídeo Não tem edição Não tem corte Vamos lá Vamos ver como é Que essa tapioca Vai ficar sinistra Pode deixar Um minuto Esse vídeo Vai ser um pouco longo Mas vale a pena Você assistir Até o final Que é uma tapioca Para curar Até sarna Meu amigo Até se Hemorróide Essa tapioca Cura Vale a pena Você ver Vale a pena Vale a pena Aqui ó Aqui não tem corte não A galera de casa Vai ficar vendo tudo Ao vivo Galera Ao vivo Um abraço Para o meu brother A Kuk Pobzinho E aí Kuk Pobzinho Tamo junto Mutanta Um abraço Para a galera Do canal Etoca Canal Telopes E o Kuk Pobzinho Tem um canal Top Também Galera Dá uma certa No canal dele Do Monstro De Recife Um abraço Para a galera Do Recife Meu amigo Marcão Tamo junto Monstro Um abraço Para a minha mãe Sônia Um abraço Para a galera Também do Pânico Na banda Tamo junto Aí galera Aqui no fogo Tá lá Daqui a pouco Eu volto Um pouco Se liga aí Deixa lá no fogo Um pouco Vamos lá galera Aqui ó Ó Agora Pou Ó Dobrou a tapioca Ó Dobrada galera Que delícia Que cheiro Corda menino Para isso Doido Isso aqui é uma tapioca Gentil Viu Olha para isso Olha na hora Da dobrada Olha Caramba Meu irmão Caiu Foi Apanha Caiu Apanha no chão Não tem bronca não Joga para dentro Aqui não tem corte não Aqui ó Agora é só jogar no prato Pegou o prato Ó Ó Tô Tapioca Top Aí galera Sente o cheiro Vixe Maria Aí galera Ele fez a tapioca Mas vai comer Calma Galera Essa tapioca Não tem contra indicação Todo mundo pode fazer e comer Deve ter No mínimo 500 gramas de tapioca Vamos ver ó É delícia demais Meu irmão É muito gostoso É muito delicioso Everson Zoi Um abraço para tu Mutante Galera Vamos se inscrever no canal Do Everson Zoi Aí o monstro Brodão Aí Quer comprar Tudo para festa Aniversário Coisa de criança Vai no Cabo Santo Agostinho Na loja Mundo Das Embalagens Jonatas Um proprietário Fechado com Adriano Muralha Valeu galera Vou cortar o vídeo Para não ficar muito longo Mas estou comendo Está gostoso Estamos juntos Valeu Basta o meu aplicativo Adriano Muralha Beleza Tem um canal Motiva Rap Também Criançada Vamos estudar Dia 12 Estarei Maceió Competição Body Body Build Lá Competir de novo Mutante Cada vez evoluindo Mais e mais Valeu Meu Instagram DenoBolado1 Me segue lá Tem meus Snapchat DenoBolado1 Também Fui